Sou hoje o professor Raios Churiba e o arranjo do professor Ross Churiba, que é o pai do nosso livro Raios. A composição do Leroy Anderson, que é um compositor que tem uma peça para Natal, que é o Chopper. Eu gosto daquela peça, tem uma coisa de um cilindro de renda, né? É, é uma espiritura. A peça é muito bacana, muito representativa do repertório que a gente gravou. Eu sou um profissional, profissionalista. Amém. 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 O Chorinho não teve um acolhimento muito bom, mesmo que saiba uma crítica muito feroz do jornal na época O cara desceu o sarrafo no Pichirinho dizendo que o Choro estava muito americanizado, não sei o que Tem sempre a música, o Carinhoso e a Rebornosa também, Rosa, que eu acho que lembro do disco também Não teve uma acolhida Apenas, acho que dez anos depois, mais ou menos, dez ou dez anos depois O Chorinho, o Carinhoso, ganhou uma letra do João de Barros A gente tem a memória da Pé, mas João de Barros foi o editor da letra, escreveu a letra E a letra de Rosa, Renato, até que arranheceu Bom dia, eu vou trazer essa letra aí, esqueci de sair O Google, né? Enfim Então, fez um sucesso grande, porque foi gravado no disco de estreia do Orlando Silva Que era com todas as notificações, na verdade, a rádio tinha essa coisa que ele tinha para as pessoas Então, ele era com todas as notificações Ele gravou o Carinhoso e também essa Valsa Rocha, que teve um sucesso absurdo, né? A gente tende a fazer esse arranjo pelo nosso discurso O Renato Costa Pinto, da Costa Pinto A coisa do... 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 Amém. 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 Um consultor chamado Profil Costa. Bom, vou falar um pouquinho sobre o Choríodo. O Choríodo, de um jeito, é o nosso brasileiro. Todo mundo reconhece, né? É interessante que, de norte a sul do país, as pessoas ouvem que isso aqui é o busca brasileira. Só para eu estar fazendo a pós-graduação na universidade, eu comecei um artigo, um trabalho, dizendo assim. O Choro, o Gênero, originalmente brasileiro, gêneramente brasileiro. Eu comecei e o professor disse assim. Será? Eu disse, é, obviamente. Eu disse, por quê? Vamos lá. Aí começou a harmonia. Harmonia é transformar a profética. A forma. A forma do Choríodo, ele se estruturou em cima da forma da polpa. A forma do Vodó, com três partes. O instrumental, o violão, o violão, o cavatinho, o violão, o cavatinho, o violão, a fama também europeia. O pandeiro é árabe. Ou seja... Tinha quase nada para dizer que era brasileiro. Mas tinha um elemento fundamental. E era um elemento de fazer. E aí é que está tudo. Interessante que quando a corte portuguesa se estabeleceu no Brasil, e trouxe com ela as maiores escolhas da obra de danças e músicas, os músicos brasileiros tiveram que tocar, prender e trocar tudo ali. E os estrangeiros que passavam por aqui, ao ouvir o brasileiro tocando a polpa, teve que escrever o seguinte. O brasileiro amolece a polpa. Ou seja, ele conseguiu perceber naquele momento que havia uma coisa diferente, um golejo diferente ao fazer. E isso que eu acho que é um dos nossos patrimônios. Essa mistura nossa gera um entendimento e uma visão das coisas um pouco diferente. Então, o Choro Nasce tem uma música que se considera geralmente como um pontapé inicial. que é um Choro chamado Flor Amorosa de Joaquim Calado. Aí mais ou menos em 1970. Mas naquele momento a gente tinha a ideia clara do Choro como um jeito. Isso só foi acontecer 40 anos depois. Lá com o Pichidinha. No começo da vida dele como músico, os primeiros Chores que ele colocou. Ele não colocou assim como se impunha na época. Tango brasileiro. Você sabe que Tango se usou primeiro aqui, antes do Plano Argentina? Se usava primeiro aqui. Então, devia-se ser Tango no Pichidinha. Ou simplesmente polpa. O que seria foi que colocou lá Choro, na primeira vez. Então, Choro designou algumas coisas antes de ser considerado o gênero. Se identificou um conjunto de músicos que tocavam com a maçã. Com flauta, violões e catapim. Designou também uma reunião. O Choro na casa de fulano, geralmente os músicos se encontravam para tocar. E não eram músicos profissionais. Um ou outro profissional, que era uma dona de deputado. Mas na maioria dos teados, eles eram tipo a profissão de autônomo. E se encontravam para fazer essas festas, esses encontros. Então, por isso que a roda do Choro é uma coisa tão importante. Uma coisa que veio desde muito tempo. Essa reunião dos músicos. Bom, tudo isso vai falar de pegar reto com o Chorino de Porfim. Porfim foi um trompetista paraipano. E foi, vamos dizer assim, responsável pela ida da orquestra Tabajá. Não sei se vocês conhecem, mas... É um dos mais vividos, os mais experientes a ver com o Chorino de Porfim. É uma caixinha muito famosa nessa mesa. E ainda que o senhor Maestro tenha falecido há uns anos atrás, o Sr. Guilherme era aluno. Eu acho que ela funciona até hoje com o irmão dele na frente. Então, essa orquestra tocava na rádio de uma pessoa. O Chor Fim do Chorino de Porfim para o Rio. Depois para trabalhar, fazer contatos. E aí conseguimos convencer o Assis, o Chor Fim do Chorino de Porfim, na época que era o dono dos associados, dos reatos associados, a levar essa orquestra para lá. E a Tabajá foi, aí no começo dos anos 40, 40, 42, foi para o Rio de Janeiro. Eles foram de navios. E à noite tinha que apagar as mãos todas, porque tinha aquele perigo, aquela coisa da guerra, aquele perigo do bombardeio. Então eles tinham que viajar no escuro, durante a noite. E a orquestra, o Chor Fim do Chorino de Porfim, era a propetícia dessa orquestra, compôs esse Chor. Naquela época, foi gravado pela orquestra e ficou um grande sucesso. Eu vou tocar aqui na propética. Uma informação sobre o Chor Fim do Chorino muito interessante e muito triste também é que o Chor Fim desapareceu. Ele tocava na orquestra em São Paulo em São Paulo, um belo dia estava viajando para o interior e pediu para descer. E saiu contra vocês depois. E desde então, o Chor Fim nunca mais foi o Cristo. Se desapareceu, o Chor Fim não gosta. Então eu peguei a reba e deixei o meu dedo para o que eu fiz. Falei demais, né? A aula, você vai desistir. Você vai desistir. Você vai desistir, né? Eu vou arremessar. Eu ia arremessar. Eu ia arremessar. Eu ia arremessar. Eu ia arremessar. Abertura 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 Amém. 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 Amém.